E apaixonadas por Aracaju lotaram as principais ruas e avenidas da cidade na manhã deste domingo. Isso durante o tradicional passeio ciclístico realizado pela Prefeitura de Aracaju através da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, a SMTT aqui da capital. O evento faz parte da programação comemorativa pelo aniversário de 168 anos da cidade. Com concentração às 7 horas na colina do Santo Antônio, o passeio teve largada às 8 horas da manhã. O destino final foi o Parque da Sementeira, mas até lá os participantes tiveram a oportunidade de contemplar um percurso repleto das mais belas paisagens e pontos turísticos de Aracaju ao passarem naturalmente pelas avenidas Simeão Sobral, Rio Branco, Ivo do Prado, Travessa José de Faro, Rua Santa Luzia, Avenidas Augusto Mainar e Beiramar até a Rua Jornalista Santo Santana, encerrando no Parque da Sementeira, no Parque Governador Augusto Franco, na parte interna do Parque Governador Augusto Franco. Cerca de 2 mil ciclistas, segundo estimativa da organização, pedalaram juntos, em homenagem a Aracaju. Imagens que apareceram na tela estão aparecendo para vocês. Caramba, é gente, hein? Preencheu toda a colina do Santo Antônio, é muita gente, muita gente apaixonada pelo pedal. Parabéns a todos, é uma forma de demonstrar a preocupação com a cidade, né? Quem usa o pedal polui menos, tem que ser assim mesmo e também um estímulo à saúde, porque a prática esportiva, nesse caso a do pedal, é sim um estímulo à saúde também. Onde está o pedal, é sim um estímulo à saúde.